Tá, eu sei. Terceiro vídeo com maquiagem da copa. Mas o importante é que eu vou gravar no vídeo. O vídeo de hoje é uma tag. Quem me mandou a tag foi a Lovers Evelyn Regli. A Evelyn, a minha xará, que é a dona do meu fã-clube. Um beijo, amor. Um mil beijo pra você. E ela falou, Evelyn, grava essa tag, por favor. E ela mandou todas as perguntas aqui do meu Instagram. Então eu vou gravar a tag pra vocês. Pergunta 1. Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Não, eu não saio na rua sem maquiagem. Por quê? Por quê? Você é fresca? Não, eu não sou fresca nem retardada. É porque eu tenho mancha de espinha. Eu tenho mancha de espinha. Não é nada assim. Eu sei que quando eu falo que eu tenho mancha de espinha, todo mundo deve imaginar, tipo, milhões de marcas de espinha. Mas não é, gente. É tipo uma aqui, uma aqui, entendeu? Uma aqui, assim, tipo, pouquinhas manchinhas de espinhas escurinhas que eu tô tratando. E eu não gosto. Eu acho que, além disso, não é só isso não, tá? Porque mesmo que, tipo assim, eu possa passar só o corretivo nas manchinhas de espinha. Eu acho que tá fundo o olho, sabe? Eu acho que falta um rímel, falta um... Nem um rímel, mas pelo menos um lápis, alguma coisa assim. Eu não consigo sair. É meu pecado, tá? Eu não consigo nem descer pra pegar uma correspondência na portaria se eu não passar uma base. Pelo menos. Pelo menos. Você se maquia todos os dias? Só se eu for sair de casa. Se eu não for sair de casa, eu não me maquio em casa. Se eu for sair de casa, eu me maquio. Mas se eu for ficar em casa, não. O Diego tá acostumado com a minha cara desse jeito. Pois, você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Faço academia. Posso dizer ultimamente que eu não estou fazendo academia, porque eu não estou malhando ainda. Desde que eu fiz a cirurgia, eu não estou malhando como eu deveria estar malhando. Mas eu faço academia e eu estava muito bem regrada. Eu estava até tendo um conhecimento físico bem legal, assim, estava bem legal. Mas eu ultimamente não tô, porque eu ainda não senti que eu tô me recuperando. Não tô recuperada totalmente da cirurgia. Então eu não voltei a malhar como eu malhava. E se eu já faltei por preguiça? Várias vezes. 3. Quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar a boi, mais make, mais cabelo? Sua família reclama? Cara, se eu for sair, tipo, 3 horas pra me arrumar. Por quê? 20 minutos é tomando banho. Se eu tiver que lavar o cabelo, pode botar 1 hora. Maquiagem, 1 hora e meia. E até me arrumar, nhan, 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 testar roupa, tchalá, 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 tchalá. 3 horas no mínimo é o que eu gasto pra poder me arrumar. Se o Diego reclama? Se ele já estiver esperando há muito tempo, ele reclama. Ele enche a porra do meu saco. Mas geralmente ele fica lá me esperando. Mas geralmente ele fica... Ele espera eu acabar de me arrumar quando eu falo, tô pronta. Ele vai lá e se arruma e aí não tem briga. 4. Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Hidratante eu passo, assim, todos os dias. Peguei essa mania porque comecei com umas coceirinhas, assim, muito bravas. E eu fui saber que era falta de hidratação. E aí eu passo o hidratante, que é o hidratante mesmo. Foi passado pelo dermatologista, que é o Sunskin, que ele é até 40 reais e meio carinho. E... Mas o protetor solar facial eu não passo todo dia, até porque eu não saio de casa todos os dias. Então, assim, não tem costume. O certo era você passar. Dizem que quem trabalha com computador, com monitor direto, tem que passar porque, inclusive, a luz no monitor faz mal pra sua pele. Eu não sabia disso. Mas, assim, eu não tenho costume porque eu tenho aquelas sensações de que eu tô melecada, entendeu? Eu não gosto. O que você faz quando está num evento e o sapato machuca seu pé? Gente, com certeza eu tiro e faço a louca. Vem com o sapato, assim, na mão, amarradona e nem escondo, não. Na cara de pau mesmo. Porque antes do meu conforto do que eu ficar com o meu pé doendo, sinceramente. Seis, já aconteceu a sua roupa rasgaço já ou manchar durante o evento? O que você fez? Já? Acho que até aconteceu num vídeo, gente. Eu era adolescente, eu pintava o cabelo de papel crepão de vermelho. Tinha a cor mais bonitinha pra pintar, não é? Não, não tinha. Passava vermelho. E aí eu passava vermelho no cabelo, eu tava com o vestido branco num casamento. Sabe o que aconteceu? Choveu. E eu nem me toquei, né, da tinta do cabelo que eu saí e tal. Nem me liguei. Aí, quando a gente saiu da igreja, do casamento, a gente tinha que ir andando até o salão. E eu fui amarradona no chuveiro e tal, com o meu cabelo ali, eu não ia ficar enrolado. Mas o cabelo soltou toda a tinta vermelha do papel crepão no meu vestido branco. Minha cara ficou no chão e eu fiquei com a roupa toda manchada. E eu fui embora porque eu não ia ficar toda suja no casamento. Sete, já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Já, não me orgulho disso. Isso não é bonito. Hoje em dia eu não consigo, gente. Pelo amor de Deus. Eu acabo de gravar vídeo. Esse é o terceiro vídeo que eu já gravei hoje. Eu vou sair daqui correndo pra tomar outro banho. Porque eu já tomei banho, mas eu vou tomar outro banho. Porque eu não suporto ficar com maquiagem. Mas na minha época, assim, dos meus 19, 20 anos, todos os finais de semana eu ia pra balada. Eu ficava meio cansada, né? Já tinha bebido mais gorozinho. Preguiça total de tirar maquiagem. Eu simplesmente dormia, assim, com maquiagem. Às vezes, no máximo, eu fazia passar uma água, assim, uma toalha e ficava aquela craca no rosto todo. Não me orgulho disso. Não é legal, mas eu já fiz muito, cara. Eu já fiz muito isso. Essa é difícil, porque ultimamente eu tô tão abusada com esse negócio de batom. Ultimamente eu tô usando rosto, tô usando coral, tô usando vermelho, tô usando rosa. Acho que azul. Preto eu até usaria preto, porque eu usei um batom no look essa semana que era quase preto. Era uma ameixa bem preto mesmo. Acho que azul. Se bem que na cópia eu também usaria o azul, o verde. Gente, eu acho que não tem isso aí. Nove. Já fez ou faz dieta? Já sabotou sua dieta, você arrependeu? Gente, quem nunca fez dieta e sabotou dieta, gente? A graça de fazer dieta é só botar dieta. Dez. Você já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisito só percebendo as fotos? Várias, gente. Isso é normal. Isso é normal. Às vezes você tá fazendo uma maquiagem que a gente tava falando, quando você vai vendo uma foto, um lado tá mais escuro que o outro, um delineado tá mais baixo que o outro. Isso é super normal, assim. Você tem que ter... Eu, geralmente, eu faço, assim, um tipo uma selfiezinha, de uma foto, assim, com o olho fechado, pra ver se um olho tá melhor que o outro. Essa maquiagem do Brasil, por exemplo, eu achei que esse delineado ficou mais grosso do que esse. Então é, tipo, normal isso acontecer. E tem que ter coragem pra assumir, porque isso é normal, ninguém acerta sempre, ninguém é perfeito. E é isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag. Amei a tag. Achei super fácil as perguntas. Achei que ia me detonar mais. Ah, vou mandar beijo pro monte de gente que me pede beijo. Olha, eu quero mandar um beijo pro fã-clube, que é o fã-clube meu, da HAC e da Bia, que é o Rabieves Lovers. Rabieves Lovers FC. Muito beijo em vocês. Muito obrigada pelo carinho. Elas todo dia postam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mil milhões de fotos da gente. Muito obrigada pelo carinho. Não poderia deixar de agradecer a minha linda, do meu fã-clube, que mandou essa tag pra eu gravar, que é a Lovers Every. Muitos beijos pra você. Deixa eu ver quem mais me pediu beijo aqui. Gente, tem tanta gente aqui. Me pede beijo, que eu esqueço. Quero mandar um beijo pra Cassie Paiva, que mora lá nos Estados Unidos, que eu encontrei com ela lá em Nova York. Um beijo, Cassie, minha linda. Ela tá lançando um blog agora. Vou mandar um endereço pra vocês visitarem. Quero mandar um beijo pra Eugênia Vasconcelos, que ela tá sempre no meu Instagram. Um beijo, Eugênia. Ela tem um blog também. Acho que é blog Eugênia Vasconcelos. BlogEugêniaVasconcelos.blogspot.com Um beijo, Eugênia. Ela tá sempre no meu Instagram. Quero mandar um beijo pra Kiel Guimarães. Muitos beijos que ela falou pra mim. E você nunca mais mandou beijo pra mim. Eu tô mandando muitos beijos. Mandar um beijo pra Juliana Ferreira. Ó, vou mostrar o Instagram dela pra vocês. Juliana Ferreira. Que ela pediu pra eu mandar beijo no próximo vídeo. Muitos beijos. Ela tem um blog. Omeu.enxergar.blogspot.com.br Um beijo, amor. E obrigada pelo carinho. Então, gente, eu vou mandar beijo. Vou mandar beijo pra todo mundo. O Marcos Antônio mandou um recado assim pra mim. É, Brim, manda um beijo pra mim, pro meu namorado, pra minha família, pros meus cachorros, pros meus periquitos, pros meus amigos e pros meus inimigos. Ha! Quanto beijo? Meu amor, um beijo pra você, Marcos Antônio. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo pro seu namorado. Um beijo pra sua família. Um beijo pros seus inimigos. Pros seus inimigos, dois beijos. E um beijo pros seus periquitos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se você não gostou, não clique em gostei. Entendeu? Não precisa clicar. É desnecessário o seu clique. Mas se você gostou, clica em gostei. Desculpa a maquiagem do Brasil que pegou três vídeos com essa maquiagem. Ninguém vai me aguentar mais. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.